Esse manejo é para trincar ferro, quando você se aproxima dele, ele se bate demais, chega até a se ferir. Então esse manejo que eu vou passar para vocês é muito importante fazer. Outra coisa, se você é iniciante, sério, nunca mexi, não tem experiência com mansarrão, faz esse manejo aqui, tá? É importante que você faça. Salve aí galera do canal Célio Batista com mais um vídeo para vocês, trazendo informações importantíssimas, tá galera? A primeira informação é que nós vamos continuar trabalhando com mansarrão, só que ainda batendo nessa tecla. Porque o que eu estou percebendo, que tem muitas pessoas que estão mandando vídeos para mim, que quando se aproxima do trinca-ferro, quando se aproxima, ele se debate muito, ele se debate muito, tá? E a gente vai estar resolvendo isso. Então aqui galera, ó, aqui, é isso, esse manejo é para o trinca-ferro, que está, pode filmar eu, pode filmar eu. Esse manejo é para o trinca-ferro, quando você se aproxima dele, tá? Ele se bate demais, chega até a se ferir. Então esse manejo que eu vou passar para vocês é muito importante fazer. Se você é iniciante, sério, eu nunca mexi, não tenho experiência com mansarrão, faz esse manejo aqui. Uma outra coisa interessante galera, que a galera tem que entender, que às vezes as pessoas assistiram o meu vídeo e falaram, como que ele amansou um trinca-ferro tão rápido? Em pouco tempo estava cantando. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Existe o trinca-ferro novo e existe o trinca-ferro mais maduro. Mansarrão, se tratando de mansarrão. Esses mais novos, como o caso do Carioca, tá? Ele é um trinca-ferro novo. Então os trinca-ferros que são mais novos, a tendência é amansar muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Tem trinca-ferros, tem trinca-ferros mais velhos, que a dificuldade que tem, o grau de dificuldade aumenta muito, aumenta muito. Teve momentos de eu tentar amansar, tentar amansar trinca-ferros mais maduros e mais velhos, não consegui, tá? Não consegui. Eles não aceitam a socialização, tá bom? Então, de repente, as pessoas têm trinca-ferro, que é um mansarrão que adquiriu já com uma idade avançada. Então esse trinca-ferro, de repente, tem dois, três anos, que ele ainda se bate, que ele ainda se... De repente, até se machuca, se fere. Então, isso é muito importante a galera entender. Por que eu tô passando isso? Porque, de repente, você tá fazendo um manejo, e fala, poxa, mas se ele amansou tão rápido, e eu tô com essa dificuldade de tá amansando. Então, entenda isso. É o trinca-ferro mais novo, é muito mais fácil você tá amansando. Se não é um problema muito grave, um outro problema muito grave, é o seguinte. Por isso que o meu interesse, o meu objetivo, é que vocês compartilhem o máximo possível que puderem, pelo Facebook. Eu vou entrar num assunto com vocês, vocês vão entender. Eu tava vendo uma postagem no Face, lendo uma postagem, acompanhando uma postagem, e ali tava mencionado assim, se comprar trinca-ferro, mansarrão em tal lugar, em tal lugar, vocês compraram? Deu certo? Foi uma pergunta exposta no Facebook, em um grupo do Facebook. Se comprar um mansarrão em tal lugar, alguém sabe me dizer se é bom, se dá bom? Aí, as respostas embaixo que me assustaram. 70% desses trinca-ferro morrem. Então, o meu objetivo nesse vídeo, fazer esse manejo, agora que vocês vão estar vendo aí nesse vídeo, é que nós venhamos que essas pessoas desinformadas, não porque elas querem estar desinformadas, tá? Mas, às vezes, uma falta de uma pessoa compartilhar um vídeo, de mandar um vídeo. Às vezes, você compartilha um vídeo no seu Face, que é importante, sobre como amansar o trinca-ferro. Você compartilha, de repente, sem querer, uma pessoa entra no seu Face, que tem um mansarrão, e aquele vídeo vai ser importante, você vai estar salvando o trinca-ferro. Assim, outra coisa importante, assim como foi salva a espécie do curió, que era pra estar em extinção, mas hoje tem no cativeiro, tá? Assim como hoje tem no cativeiro, a espécie foi salva pelos criadores, isso é inegável. Vamos batalhar junto, pra gente conseguir salvar também a espécie do trinca-ferro. Agora nós já estamos entrando na época do frio, tá? Então, o nosso manejo todo vai mudar. Vocês vão reparar que o vídeo, eu vou estar gravando mais em casa, tá? E passando as informações pra vocês, sobre o trinca-ferro. Então, batendo novamente nessa tecla, vamos compartilhar. Como que você pode ajudar, se você às vezes não pode compartilhar o vídeo, mas você pode dar o like? Quando você dá o like, o vídeo automaticamente, o YouTube, ele erra o vídeo. Você dando o seu like, o YouTube próprio, ele vai divulgar, o próprio YouTube vai divulgar o vídeo. Então, você dando o like, você vai estar ajudando. Como a galera está fazendo, eu não tenho do que reclamar. Essas pessoas que estão com dificuldade de manejo com trinca-ferro, por exemplo aqui, ó. Tem trinca-ferro que se fizer isso aqui, ó. Ele se bate e se fere. O nosso objetivo, qual é, do nosso canal? É que nós venhamos alcançar essas pessoas que têm o seu manzarrão, e que venham aprender a amansar de uma forma que não venha ferir o pássaro, que não venha deixar o pássaro traumatizado, socializar o pássaro de uma forma passiva e tranquila. Então, agora nós vamos mudar a nossa série, tá? Para essa temporada do frio, tá? Então, é para trinca-ferro, quando você se aproxima dele, tá? Ele se bate demais. Chega até a se ferir. Então, esse manejo que eu vou passar para vocês, é muito importante fazer. Outra coisa. Se você é iniciante, sério, eu nunca mexi, não tenho experiência com o manzarrão. Faz esse manejo aqui, tá? É importante que você faça esse manejo agora, na época do frio. Como não vai poder estar banhando toda hora, burrifando o passarinho, dando banho no passarinho por causa do frio. Então, nós vamos ter que entrar nesse manejo agora. Para você poder manter uma aproximação do passarinho, sem ele estar se ferindo, sem ele estar quebrando o rabo, tá? Então, presta atenção. Aqui, ó, aqui é uma gaiola. Você vai pegar a sua gaiola. De preferência, de preferência, que seja uma gaiola menor possível, tá? Batendo com a padrão de trinca-ferro, em questão de tamanho. Não que você tenha que arrumar uma gaiola de trinca-ferro, não. Padrão, não. Mas, uma gaiola maior, uma gaiola grande, vai dificultar muito mais o seu manejo, tá? Vai estar dificultando muito mais ele. Então, você colocando, arrumando uma gaiola possivelmente mais próxima do tamanho da padrão, que eu vou deixar a foto para vocês aí no vídeo. A foto padrão vai estar aí em cima aí do vídeo, para vocês saberem mais ou menos qual é o tamanho da padrão. Ela não tem uma altura muito... Do puleiro do meio, para o teto, não é muito alta. Então, para trabalhar com o mansarrão, não pode ter essa distância do puleiro do meio, muito alta para cima. Para ele não ter aquele espaço de ficar pulão, e vai ficar mais difícil o seu manejo, tá? Então, vamos lá. Aqui, você vai cortar, vai colocar... Vamos imaginar que eu tenho uma tela de mosquiteiro maior. Eu só tenho essa daqui. Aí, você vai cortar a primeira parte, que é a de trás, tá? A de trás. Você vai encostar a tela aqui. Você vai colocar a régua aqui. Ou aqui embaixo, aqui da gaiola. Aqui, ó. E deixando uma bainha, de mais ou menos 2 centímetros. Aí, você vai vir com a canetinha e marcar aqui. Ou com algo que apareça depois, tá? Para você estar cortando. Passar para cá, fazer isso sucessivamente, marcar para cá. E você vai cortar a parte de trás. Essa parte de trás, você cortando essa parte de trás, você vai levar ela para dentro da gaiola, tá? E vai fixar ela lá dentro, tá? Você pode também estar amarrando ela com nylon, alguma coisa. Não deixando nenhuma brecha. Para que o passarinho possa se lançar na brecha, em alguma paleta e se ferir. Sério, como que eu vou cobrir essa parte aqui? Que é a parte mais importante. A gaiola colocar na tela aqui, tá? Você vai segurar a gaiola aqui. Vai marcar com a canetinha aqui atrás. Você vai marcar com a canetinha aqui. Sempre deixando 2 centímetros. Aqui também você vai marcar do lado de cá, do lado esquerdo, do lado direito. Você vai fazer a marcação. Você colocou a gaiola em pé agora. Ó, repare que a gaiola está de lado. Se você reparar, a minha gaiola está de lado, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar a grade. Fazer isso aqui, tá? Fazer isso aqui. E virar ela novamente. Virar ela novamente. Vim cortando a parte que você marcou. Aí você vai vir aqui. Aí você vai cortar essa parte da gaiola. Você já vai cortar ela inteira. A parte da lateral, você vai cortar ela inteira. Tá? E vai cortar aqui e vai cortando. Cortou ela, vai segurando a tela, virando, tá? E vai cortando com a tesoura. É importante que seja uma tesoura boa para ela não ficar mastigando isso aqui. Isso aqui é difícil cortar. Importante que você tenha uma tesoura boa para ela não mastigar. Ela vai fazer o corte, tá? Exato. E vai cortando. Cortou lá, virou para cá, segurando a grade. Por isso que eu estou falando para vocês amarrar ela que é melhor. Deixar amarrada. Ela vai cortar dois centímetros sobrando da gaiola. A tela vai por dentro, galera. Vai por dentro. Tela na frente também. Eu aconselho vocês a telar à frente. Porque nessa época do frio vai ser uma época que nós não vamos poder estar saindo muito com trinca-ferro. Nem sempre pela manhã não vai ser possível. Quando o sol der uma esquentada. Então, fazendo assim, você vai poder se aproximar tranquilo. Não fica com aquele medo de se aproximar do trinca-ferro. Aproxima, você vai colocar a mão lá dentro. Eu vou estar passando o manejo. Essa é a primeira série do nosso vídeo, tá? A mansão do trinca-ferro na época de frio. Não esquece, galera. Não esquece. Não sai sem deixar o like. Não sai. Então, aqui, galera. Aqui está o trinca-ferro mançarrão, né? Vamos colocar assim. O trinca-ferro mançarrão, tá? O que eu vou fazer? Ela já está toda telada. A forma que nós passamos no vídeo para vocês. Ela já está com tela lá atrás. Está com tela aqui do lado. Na frente. Enfim, então, ela já está toda preparada.